Música Um homem de 37 anos que estava internado no hospital municipal Ronaldo Gazola num leito para casos de covid-19 morreu agora de manhã. Ele ainda não aparece na lista de vítimas divulgada pela prefeitura. Foi a esposa desse homem que confirmou a informação aqui para o RJ1. Nós gravamos uma entrevista com ela ontem, antes de ela saber da morte do marido. A gente veio na reportagem da Natália Castro e da Anitta Prado. Eu queria me explicar as pessoas que a qualquer sintoma que você perceba, uma simples gripe, foi assim que meu marido começou. Ainda se medicou em casa, tomou remédio para gripe, tomou vitamina C e com isso só foi aumentando os sintomas. A covid-19 é rápida. A mulher de um paciente que morreu hoje de manhã contou que desde os primeiros sintomas até a internação do marido no domingo foi apenas uma semana. E antes de ser internado, ele procurou atendimento em pelo menos duas unidades de saúde. Ele procurou uma UPA próxima à nossa casa, onde foi feito raio-x, exames de sangue. E ele saiu de lá com diagnóstico de pneumonia, com uma medicação prescrita para tomar em casa. Como os sintomas continuaram se agravando, a família resolveu levá-lo para outra unidade de saúde. Mas de novo, ele foi orientado a voltar para casa e continuar tomando os remédios. Ele chegando em casa com muita falta de ar, porque ele já estava com falta de ar, nós achamos melhor procurar um polo, porque fizeram um polo aqui. Polo de atendimento. Chegando lá, ele foi instruído a voltar para casa e continuar tomando a medicação que estava prescrita para ele, porque a medicação não ia fazer efeito em dois, três dias. O meu marido, depois, ficou muito ruim. A gente teve que correr com ele para outro hospital, longe da nossa casa. Teve até uma dificuldade para conseguir se locomover, porque a condição não está liberada. Eu tive que pedir um amigo para poder levar a gente. E chegando lá, nesse outro UPA, ele já estava inconsciente e não conseguia respirar. Essa curação dele estava muito baixa. Ele já ficou internado lá. Ele morreu hoje de manhã no Hospital Municipal Ronaldo Gazola. O homem de 37 anos estava internado num leito para pacientes com Covid-19. A mulher dele contou que o marido não tinha nenhuma doença pré-existente. E eu queria conscientizar as pessoas que é muito importante ficar em casa, lavar as mãos, usar o álcool, entendeu? Porque tem muita gente que não está achando que isso é verdade, que é só uma gripezinha. Não é, gente. Não é.